O Gente Brasil, olá patriotas, como vai? Tudo bem? Espero que você esteja bem. No Gente Brasil de hoje, Bolsonaro faz parada em Segipte e populares se emocionam com a sua presença. Assista ao vídeo. Pastelzinho com o sul, falou com apoiadores. Esse rapaz aqui, que está com a camisa listrada e está filmando o nosso presidente, ele foi perguntado o que você está sentindo ao ver o presidente, o ilustríssimo presidente, nessa visita aí na sua cidade. E ele respondeu rapidamente que se sentia muito emocionado. Veja só que coisa linda. O presidente ainda tirou fotos com apoiadores. Muito obrigado por passar aqui. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações. E se quiser, assista a mais um vídeo que eu já deixei separado aqui para você. Eu sou o Gutenberg Nascimento e falo de Olinda, Pernambuco para todos do nosso canal solar. Conto com você no próximo vídeo. Até logo. Deus acima de tudo. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho